Olá, amigo produtor cooperado da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Eu sou Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo e trabalho na área de bovino, cultura de leite na laboral. Hoje nós estamos iniciando o nosso nono módulo de nossa capacitação, que se trata do dimensionamento do silo para a gente armazenar a nossa produção do capiaçu. Então nós vamos passar alguns exemplos, alguns modelos de como pode ser feita, em quais estruturas podem ser feitas esta silagem e como dimensionar, caso for necessário, de um dimensionamento. Então, meus amigos, nós temos algumas possibilidades de estruturas para se realizar essa encilagem, esse armazenamento da nossa produção. Então, eu trouxe três básicas, que são as mais utilizadas atualmente para a silagem de capim, que são o silo trincheira, então esse dá a foto no canto direito superior, então é um local onde a gente escava um barranco ou faz alguma elevação com parede, algum muro, onde nós vamos ter a silagem compactada nesta trincheira. Ele tem alguns benefícios e tem também alguns pontos de desafios, alguns pontos fracos, vamos dizer dessa forma. Como ponto positivo do silo trincheira, que a compactação nessa estrutura é muito mais fácil do que nas demais, o peso do trator passando por cima associado à força exercida, às paredes do silo, nós temos ali uma pressão muito maior, onde facilita a compactação. Como ponto fraco, vamos dizer dessa forma, seria que a gente onera, um despende, ele é mais oneroso economicamente para se formar, se fazer, ou precisa de horas máquinas para realizar a escavação, ou caso não tenha um relevo favorável para fazer direto no barranco, nós precisamos ali onerar um capital alto para fazer a trincheira de muro, de alvenaria, está certo? O silo de superfície, que seria esse do lado esquerdo, aqui inferior, é um silo, é um dos mais utilizados hoje, ele não despende de nenhuma construção, nenhuma hora máquina para se preparar o local, uma breve limpeza superficial do terreno já é o suficiente, alguns produtores até optam por passar uma lâmina para realmente limpar tudo que se encontra ali sobre o solo, mas uma breve limpeza com uma enxada já é o suficiente. E o ponto forte, que seria não necessitar de um grande investimento para a sua manutenção, para a sua formação desse silo, e como ponto fraco, que ele é um pouco mais difícil de compactar, o trator andar por cima desse silo não é tão simples, então a gente recomenda que o trator ande tanto no comprimento dele quanto lateralmente, então ele despende um pouco mais de horas de compactação do que o silo trincheira. E hoje, como terceira opção, muito utilizada em pequenos produtores, onde se há uma pequena demanda de volumoso, o silo guardado, a forrageira armazenada em sacos. Hoje pode ser feita de forma manual, mais rudimentar, mas tem também as máquinas que são próprias para esse armazenamento em sacos. Estão em uma crescente muito grande na nossa região, na região do Vale do Rio Doce, em toda Minas Gerais, na verdade, para produtores de menor volume de produção, que necessitam, consequentemente, de uma menor quantidade de volumoso. Então, nós temos basicamente essas três formas de armazenar. Existem outras, como por exemplo, o silo em formato de linguiça, onde você precisa de empatar um capital em máquinas para o realizar. Existe também o silo em bolsa, em anel, que em geral se tem um percentual de perdas um pouco mais elevado do que nesses. Na prática, a gente observa isso. Então, não é tão recomendado. Esses três são os mais simples e mais recomendados. Desses três, dois deles a gente não necessita de um dimensionamento de contas para verificar o tamanho da estrutura. O de superfície e o de saco, a gente não precisa de realmente realizar contas para dimensioná-lo. Agora, o silo trincheira, a gente precisa de dimensionar corretamente tanto a largura quanto a altura e também o comprimento desse silo. Então, se eu tenho uma quantidade de forragem X, eu preciso de um espaço dentro do silo que eu consiga armazenar exatamente essa quantidade. No mínimo, essa quantidade. Então, esse dimensionamento é muito importante. Então, nós vamos passar sobre um estudo de caso de uma propriedade para a gente fazer esse exemplo juntos e vocês conseguirem replicar para a propriedade de vocês caso tenha interesse de implantar o silo trincheira em sua propriedade. Então, tem algumas fórmulas que a gente precisa de ter em mãos para fazer esse dimensionamento correto. Em geral, pessoal, a gente solicita sempre que possível a gente realizar na hora de fazer a estrutura na sua propriedade deixar a parede com uma leve inclinação, certo? Porque isso vai facilitar para a compactação. Então, a gente pede em torno de 25% de inclinação nas paredes do silo. De alvenaria, quando a gente vai fazer com parede, com muro, já é muito complicado a gente conseguir fazer realmente essa inclinação se a gente não tem um relevo favorável. Então, a gente realmente faz ele com a parede em 90 graus, retinha. Mas, se for possível, facilita muito a compactação quando a gente consegue realizar o silo com essa inclinação nas paredes. E a gente recomenda em torno de 25%, certo? Então, a cada metro de altura, a gente aumenta ali para... faz um deslocamento de 25 centímetros, tá certo? Para a gente achar esse tombamento da parede aqui, correto? Então, nós precisamos saber o tamanho que a gente chama de base maior, que é a parte de cima. Precisamos saber o comprimento da base menor do silo, do chão do silo. Também precisamos saber a altura disponível para a gente realizar esse silo, tá certo? Então, a gente vai lançar em algumas fórmulas esses valores e a gente vai sair no resultado de quantos quilos eu consigo armazenar nessa estrutura. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo, né? Trouxe aqui para vocês, nós temos um silo de 3 metros de comprimento na base superior, na parte de cima dele, na que a gente chama de base maior do trapézio, que é essa fórmula, essa forma do silo. Temos 2 metros na base inferior, na base mesmo, no chão do silo, né? Na base menor, que a gente chama na nossa fórmula. E temos 2 metros também de altura, ok, pessoal? Essa base menor aqui, ela é sempre dimensionada de acordo com o trator disponível para realizar a compactação na fazenda, certo? A gente sempre recomenda que essa base menor, ou seja, o espaço entre a parede, as duas paredes na superfície do silo, no chão do silo, ele seja uma vez e meia maior do que a bitola do trator. Então, se a bitola do trator tem, vamos supor, né? Imaginando, 1 metro, eu preciso de ter pelo menos 1 metro e meio de base menor no silo, nessa face inferior, certo? No chão do silo. E aí, a base maior, que seria a parte superior do silo, eu dimensiono de acordo com a minha inclinação, tá certo? Respeitando aí em torno de 25% de inclinação nessas paredes. Então, nesse nosso exemplo, pessoal, nossa base maior, a parte superior do silo, ela tem 3 metros, a base menor, ou chão do silo, tem 2 metros, e a altura de 2 metros. Então, lançando na fórmula, nós temos aqui 3 da base maior, mais 2 da base menor, vezes 2 da altura, tudo isso dividido por 2. E aí, nós achamos, pessoal, a área da face desse silo, correto? Então, quando eu faço essa conta, 3 mais 2, 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. Então, essa área aqui, a face do silo, neste exemplo, ela tem exatamente 5 metros quadrados, tá certo? A parede do silo, a face do silo, ela mede 5 metros quadrados, ok? E aí, nós precisamos fazer mais uma conta, e aí, nós temos que levar em consideração algumas informações, ok? A densidade média para silagem de capim que a gente utiliza é em torno de 500 quilos de massa, isso para o silo trincheira, por metro cúbico de silo. Então, se a gente cavar um metro cúbico de silo, retirar esse volume de forragem, vai representar em torno de 500 quilos na média. Se você capricha, se você, meu amigo produtor, capricha muito na sua compactação, você terá uma densidade maior, você vai colocar mais quantidade de silo em uma mesma área. Se você não capricha tanto nessa compactação, que ela é muito importante, nós vamos ver nos próximos módulos, você vai ter uma densidade menor e uma quantidade menor de forragem por metro cúbico. Em média, 500 quilos para silagem de capim. A de milho, dependendo do silo, dependendo da compactação, a gente consegue chegar aí a 700 quilos por metro cúbico, ok? Então, nós vamos fazer um estudo de caso onde a gente considerou essa densidade de 500 quilos por metro cúbico, e você, na hora de dimensionar o seu silo, pode considerar nesta base, e uma produção da fazenda por corte da capineira em torno de 50 toneladas que ele precisa ensilar. E aí, ele tem aquele dimensionamento do silo em termos de face, e aí nós precisamos, né, de verificar qual que é o comprimento que vai dar esse silo para me conseguir armazenar todas essas 50 toneladas. Então, como que a gente faz essa conta? Então, eu tenho aqui que a face do silo mede 5 metros quadrados, eu acabei de ver isso no slide anterior, correto? E aí, eu falei que 500 quilos por metro cúbico. Então, vamos fazer a conta para 5 metros cúbicos. Vamos simular que meu silo estivesse aí com 1 metro de comprimento e 5 metros de face, o que daria um resultado de 5 metros cúbicos. Certo? Então, em 5 metros cúbicos, eu vou procurar saber quanto de silagem eu consigo armazenar. Então, o volume do silo é igual à área do silo vezes o comprimento. Então, 5 metros quadrados de face é minha área do silo, né, de face. E temos o metro de comprimento com 5 metros cúbicos. Em 5 metros cúbicos, eu consigo armazenar quantas toneladas ou quantos quilos de silagem, sendo que em 1 metro cúbico, eu armazeno 500. Então, 5 metros cúbicos vezes 500 quilos, que é igual a 2.500 quilos ou 2,5 toneladas. Ou seja, a cada 5 metros cúbicos que eu tenho do meu silo, eu consigo armazenar 2,5 toneladas de massa verde, de silagem da massa, da forragem picada do capiaçu. Eu preciso armazenar, pessoal, eu preciso armazenar 50 toneladas deste material, deste volumoso, dessa forragem. Em 1 metro de comprimento do silo, que eu estou achando aqui, a cada metro de comprimento, eu consigo armazenar, então, 2,5 toneladas ou 2.500 quilos. Então, quantos metros eu preciso para mim armazenar 50 toneladas? Então, eu pego 50 toneladas, que é o volume que eu preciso armazenar no silo, e divido por 2,5 toneladas, que é a quantidade que eu armazeno por metro de comprimento do meu silo, sendo aquelas dimensões que eu passei na lâmina anterior. Eu vou chegar no resultado aproximado de 20 metros de comprimento, que eu preciso ter de silo, nesse dimensionamento, de 2 na base menor, 3 na base maior e 2 de altura. Ok? Então, eu vou precisar de 20 metros. Ah, mas eu não contenho 20 metros disponível de comprimento na minha área. O que eu preciso fazer? Aumento um pouco a minha base menor. Vou abrir um pouco as paredes do silo. Cavo um pouco mais as paredes dele. Lembrando que a gente sempre tem que pensar em retirar sempre uma fatia mínima de 20 a 30 centímetros por dia de silo, após a abertura. Então, é sempre importante vocês verificarem essa base, essa face do silo não pode ser tão grande por conta disso. Depende do seu rebanho realmente. Tá certo, pessoal? Então, repliquem essa conta junto ao consultor, junto ao consultor do Educampo, junto aos técnicos, aos consultores da cooperativa e qualquer dúvida nós estamos também à disposição para auxiliá-los nessa conta. Caso vocês tenham alguma dificuldade, entrem em contato conosco via WhatsApp ou telefone da Labor Rural. Ok? Era isso que a gente tinha para conversar nesse vídeo, nesse nono módulo de nossa capacitação. No próximo módulo, no décimo módulo, nós vamos estar conversando sobre como fazer uma silagem de boa qualidade. Então, nós já vamos ter colhido a forragem que a gente viu no oitavo módulo, vamos ter dimensionado nosso silo que a gente está vendo agora no nosso nono módulo e no décimo capítulo ou módulo de nossa capacitação nós vamos estar vendo como fazer uma silagem de boa qualidade. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês e até a próxima. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto